Dar é melhor do que receber, será mesmo? Você certamente já ouviu muitas vezes essa frase, mas talvez não saiba que ela é uma das responsáveis por deixar você com dificuldade para pagar suas contas e crescer na vida. É claro que você pode e deve dar, mas também precisa se abrir para receber. Para enriquecer você precisa saber receber. Só que muitas pessoas têm problema em receber e um dos grandes motivos é porque não se acham merecedoras. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje você vai saber como conciliar o dar com o receber para a sua vida destravar, fluir e você prosperar. Esse vídeo faz parte de uma série baseada no livro Segredos da Mente Milionária com os principais ensinamentos desse livro para você que quer uma vida de real abundância. Então eu te convido desde já a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos dessa sequência. No vídeo anterior dessa série eu falei bastante sobre a sensação de falta de merecimento que faz com que as pessoas pensem que não são dignas de receber. Lá eu comentei que mais de 90% da população tem baixa autoestima e acredita que não merece muita coisa, porque não se acha boa o bastante. Aliás, a série de vídeos está em uma playlist aqui no canal. O link está na descrição do vídeo. Eu recomendo que você assista tudo. No vídeo de hoje eu quero comentar outro motivo pelo qual as pessoas possuem dificuldade em receber, que é acreditar no ditado dar é melhor do que receber. Essa frase é um equívoco, porque dar e receber são as duas faces de uma mesma moeda. Ter que escolher entre dar ou receber é o mesmo que pensar o que é melhor, quente ou frio, grande ou pequeno, esquerda ou direita, claro ou escuro. Ambos são importantes. Para todo doador tem que haver um recebedor. Para todo recebedor tem que haver um doador. Senão a conta não fecha. Como você poderia dar alguma coisa se do outro lado não existisse alguém para receber? As duas pessoas têm que estar em perfeito equilíbrio para que possa atuar meio a meio. E como dar e receber necessariamente se equivalem, devem também ser iguais em importância. Além disso, eu te faço uma pergunta. Como é a sensação de dar? Para a maioria, dar proporciona um sentimento bastante gratificante. É muito bom dar alguma coisa para alguém. Por outro lado, como é que você se sente quando você quer dar e a outra pessoa não quer receber? Quase todos nós nos sentimos muito mal com isso. Quando você quer dar e você percebe que o outro não quer. Porque ele diz, ah, não precisa. Aquele que não se dispõe a receber, retira a alegria de quem quer dar. Recusar-se a receber é negar ao outro a alegria e o prazer da doação. Tudo é energia. Quando uma pessoa quer dar alguma coisa e não consegue, essa energia não tem como se expressar. E ela fica presa dentro dela, se transformando em emoções negativas. E para a pessoa que não aceita receber, é ainda pior. Porque ela está treinando o universo a não dar. Se alguém não está aberto a receber alguma coisa, isso vai para quem esteja. Vai para uma outra pessoa que esteja pronta para receber. Esse é um dos motivos que levam os ricos a ficarem mais ricos. E as pessoas de mentalidade pobre a se verem em uma situação cada vez mais difícil. Não é porque os ricos sejam mais merecedores. Não é isso. Mas sim porque eles aceitam receber. Enquanto a maior parte das pessoas de mentalidade pobre não aceita. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor conta que ele aprendeu essa lição em grande estilo. Num acampamento na floresta. Ele conta que ele pretendia passar dois dias ali. E então ele montou uma espécie de tenda com uma olona. Ele prendeu um dos lados do tecido no chão e o outro numa árvore. Mantendo uma inclinação de 45 graus. E foi bom ter feito esse abrigo porque aí choveu durante toda a noite. E quando ele saiu dali na manhã seguinte, ele estava seco. Ele não ficou molhado. E ele reparou que havia uma poça do lado de fora. Na base da lona. E daí ele refletiu que a natureza é plena em abundância. Quando a chuva cai, a água tem que ir para algum lugar. Se uma parte está seca, isso quer dizer que a outra está duplamente molhada. Agora, olhando a poça, ele percebeu que esse mesmo processo ocorre com o dinheiro. Verdadeiras fortunas circulam por aí em plena abundância. E elas têm que ir para algum lugar. Se uma pessoa não está propensa a receber a sua parte do dinheiro. Esse dinheiro vai acabar indo para quem esteja propenso a receber. O dinheiro é como a água da chuva. Ele não liga para quem vai ficar com ele. Se o universo está mandando uma coisa maravilhosa. Para uma pessoa que não está querendo recebê-la. Então, torça que o universo faça essa coisa chegar até você. Esteja aberto. Esteja disposto a aceitar todas as bênçãos que o universo pode te dar. Nas aulas do treinamento Mestres do Universo. Eu falo bastante sobre a importância de soltar a culpa. Para ter resultados com a lei da atração. Se você tem problemas de autoestima e você acha que o que você faz nunca está bom. Você, consequentemente, nunca vai receber o retorno à altura do que você faz. Porque o que importa mesmo é o que você sente sobre si mesmo. E sobre o que você faz. Lá no Mestres do Universo, eu explico que a frase Você colhe o que você planta não acontece em um sentido físico. Mas sim energético. Se você sente que você plantou muito bem. Então você colhe muito bem. E se você sente que você deveria ter feito melhor. Então você vai colher algo mais ou menos. Ainda que você tenha feito algo muito bom. É por isso que você precisa repetir para si mesmo. Que você dá o seu melhor em tudo o que você faz. Escreva em um post-it se for necessário. Escreva em um bilhetinho. E colhe em algum lugar que você veja com frequência. Que você sempre dá o seu melhor em tudo o que você faz. É necessário que você sinta que quando algo bom está vindo na sua vida. É uma retribuição justa do universo. Porque você sempre dá o seu melhor em tudo o que você faz. Abra-se para receber. Pense que quando você está recebendo alguma coisa. Seja de quem for. Isso está acontecendo porque você fez algo por merecer. Como é que você se sente quando você pensa que você está aberto a receber? Eu imagino que você se sinta muito bem. Estar inteiramente aberto a receber. Dá uma sensação maravilhosa. E o natural é se sentir desse jeito. Se a sua mente tentar contar alguma história sobre você não ser merecedor de receber alguma coisa. Essa é uma história que não tem serventia. Não tem utilidade você contar uma história de não merecimento. Então essa história deve ser reescrita. Deve ser recontada. Conte a si mesmo histórias sobre como você venceu as adversidades. E como elas te tornaram mais forte. Isso vai fazer o seu dinheiro chegar. Quem é rico pensa da seguinte forma. Eu trabalho muito. E eu acredito que eu mereço ser bem recompensado pelos meus esforços. E pelo valor que eu agrego aos outros. Enquanto isso as pessoas de mentalidade pobre também dão duro. As pessoas dão muito duro. Mas o sentimento é de que elas não são merecedoras. Muitas pessoas sentem que elas não merecem o que elas recebem. E esse sentimento faz com que elas acreditem que não é justo serem bem remuneradas. Porque elas pensam que elas não se esforçam tanto assim. E que elas não agregam tanto valor. Essa crença coloca elas no papel de vítimas. Mas eu te pergunto. Como é que alguém poderia ser uma vítima se ganhasse bem? Se fosse bem remunerada? Você consegue imaginar alguém muito bem remunerado que seja uma vítima? Não dá. São coisas incompatíveis. Muitos indivíduos de mentalidade pobre acreditam que são pessoas melhores. Ou pessoas mais evoluídas. Porque não tem dinheiro. Eles acreditam que são mais bondosos ou mais espiritualizados por serem pobres. Mas isso é uma bobagem. Eles apenas estão em uma situação financeira ruim. O que não dá nenhum atestado de bom caráter. Ter bondade ou ter espiritualidade não tem nada a ver com ter uma conta bancária vazia. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor conta que certa vez um homem veio aos prantos chorando falar com ele. E esse homem disse assim. Eu não consigo imaginar como eu poderia me sentir bem tendo um monte de dinheiro enquanto eu sei que outras pessoas possuem tão pouco. E daí o autor do livro Segredos da Mente Milionária fez algumas perguntas. Ele perguntou assim. Qual é o bem que o senhor pode fazer aos necessitados se você também é um deles? A quem o senhor consegue ajudar se você está sem dinheiro? Quem é que você consegue ajudar se você é uma boca a mais para alimentar? Será que não seria mais sábio você enriquecer para ser capaz de ajudar as pessoas a partir de uma posição de força em vez de uma posição de fraqueza? Então aquele senhor parou de chorar e ele respondeu. É verdade. Agora eu entendo. Vou ficar rico e no caminho vou ajudar os outros. Depois disso ele virou um novo homem. O autor conta que tempos depois recebeu um e-mail desse senhor dizendo que estava ganhando três vezes mais do que antes. E o melhor de tudo é que era maravilhoso poder ajudar seus amigos e familiares que ainda estavam em dificuldades. O que leva a um ponto importante. Se você possui meios de ganhar rios de dinheiro, ganhe. Porque muitas pessoas, e pense aqui sobretudo naquelas pessoas que vivem em regiões assoladas pela fome, pelas guerras e pelas doenças, provavelmente jamais vão ter essa oportunidade. Se você é um dos afortunados que tem capacidade para fazer isso, e você tem, pois caso contrário não estaria aqui assistindo esse vídeo, use todos os recursos de que você dispõe para a conquista desse objetivo. Enriqueça e ajude quem não tem a mesma possibilidade que você. Essa atitude faz muito mais sentido do que continuar sem dinheiro e não prestar auxílio a ninguém. Eu sei que existem pessoas que dizem que o dinheiro corrompe, ou que o dinheiro faz com que as pessoas mudem, ou mesmo que pensam que para enriquecer é preciso se tornar alguém ganancioso, mas as únicas pessoas que dizem isso são as que têm uma mentalidade pobre. Essa ideia não passa de uma justificativa para o fracasso, que é fruto de muitas ervas daninhas que estão nos seus jardins financeiros internos. Não caia nessa armadilha. O dinheiro apenas intensifica aquilo que você já é. Se você é mesquinho e mau caráter, o dinheiro vai dar a oportunidade de ser ainda pior. E se você é bom e generoso, ele vai propiciar os meios de ser ainda melhor e fazer o bem para mais pessoas. E quem disser que as coisas não são assim, é alguém que está, com certeza, em uma situação financeira ruim. O dinheiro apenas intensifica aquilo que você já é. Se você chegou aqui, escreve nos comentários o que você faria de boas ações se você tivesse muito mais dinheiro do que você tem hoje. Pode ser para pessoas da família, amigos, desconhecidos, pessoas que passam por necessidades, animais, causas em que você acredita, o que você faria, quem você ajudaria. No próximo vídeo dessa série, eu vou explicar como você pode se tornar um imã de coisas boas para receber as bênçãos que o universo quer te enviar. Então inscreva-se no canal, porque é um vídeo importantíssimo para quem quer prosperar. E para você aprender as estratégias poderosas que são praticadas apenas pelas pessoas mais bem-sucedidas, eu vou deixar aqui uma playlist com os vídeos da série sobre o livro Segredos da Mente Milionária, para você fazer grandes transformações na sua vida. Até! Tchau! Tchau!